Ela é paraibana, super extrovertida. Tem uma cachorrina chamada Candy, já morou no Canadá e não é a Luísa. E está aqui fazendo um encontrinho em João Pessoa. Já sabe quem é? Ela mesmo, Camila Cabral. Gente, eu estou aqui no encontrinho da Camila Cabral em João Pessoa. Tem muita gente. Dá uma geral aí para vocês darem noção de quanta gente está aqui. Tem gente de quase todo o Nordeste, gente que veio de Recife, de Fortaleza. Muita gente de João Pessoa, muitas vlogueiras dando tchauzinho. Que legal. Está super organizada. É uma loja aqui, que é a Santa Lola. Pertinho da Rui Carneiro. Está cheio de gente. A gente vai tentar falar com a Camila e mandar um beijo para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Vou tentar conversar com umas blogueiras. Aqui tem umas blogueiras reunidas. Aqui. Olha que legal. Super espontâneo. Uma coisa assim super legal. E é isso, gente. Vamos acompanhar. E eu convido vocês a virem curtir esse encontrinho com a gente. Olha com quem eu estou aqui. Ela é sócia já do Território de Meninas. Bruna Elaine, do etc e tal. Também veio conferir esse encontrinho. Bruna, fala para mim. O que a Camila tem de especial? Com certeza. Eu não poderei deixar de vir prestigiar a Camila Cabral, que serve de inspiração para muitas blogueiras aqui do João Pessoa, na Paraíba. Uma blogueira que já está bombando aí na internet, como todo mundo já sabe. Acompanho ela há muito, muito, muito tempo. Ela fez um encontro no restaurante, na pizzaria do Paulista. Eu lembro como se fosse hoje, há uns dois anos e pouco atrás, para a despedida dela que ela foi para o Canadá. E eu não pude ir porque foi muito em cima da hora. Eu não sabia. E agora ela me fez esperar dois anos, né? Nos fez esperar, né, Dona Cabila? Dois anos. Você não tem noção, não. Dois anos para poder vir aqui e dar um abraço nela agora. Mas valeu a espera, né? Com certeza. Tem que valer, né? Obrigada, Bruna. Eu estou aqui com outra blogueira, a Amanda, e ela também veio, né, encontrar com a Camila. Fala para mim, Amanda, o que a Camila tem de especial? Eu adoro ela, porque o jeito dela, amigo, os vídeos dela bem descontraídos, é muito bom. Eu amo ela. É uma ótima representante aqui de João Pessoa, né, não? Aham. E a Amanda tem um blog também, gente, como eu falei para vocês. Fala para o pessoal o endereço do teu blog. Blog amandameireles.blogspot.com E assim, quais são os temas que você mais fala no teu blog? Eu falo de tudo um pouco, desde livro, moda, música. Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos acessar o blog da Amanda. Obrigada, Amanda. De nada. E eu estou aqui com mais uma sócia do Território de Meninas, minha amiga linda, Poliana. Poli, fala para mim, o que a Camila Cabral tem de especial? Ah, eu acho que é a alegria dela, a emoção dela que ela passa para as pessoas. Acho que isso é tudo nela. E um encontrinho desse? Tem gente para caramba, não tem, não? Tem demais. Estou gostando. É a primeira vez que você vem num encontrinho assim com uma top de uma blogueira, assim? É verdade, mas o próximo será o meu, em nome de Jesus. Aê! Gente, eu estou aqui com a culpada. desse encontro, simplesmente, ela fez um vídeo para a Camila e ela está aqui do meu lado. Fabiola, a top! Não, é a top não. Fabiola, fala para mim, qual é a emoção de estar aqui, encontrinho com a Camila? Ah, eu estou gelada, né? Eu estou tremendo, não sei o que eu faço. E a gente de Santa Rita, né? Se juntou, Tibiri e Santa Rita para vir todo mundo junto. Caravana. Caravana. Aí, ó, a Pitaço, já já. Já já tem a Pitaço, né? Você vai chamar a Camila, porque cadê a mulher, né? A gente está esperando ela dar um cheiro nela e agora eu vou ter uma foto descente, porque, pelo amor de Deus. Mas me diga uma coisa, todos nós estamos aqui para encontrar a Camila, mas você teve um encontro privilegiado. Não foi, menina. Uma coisa assim, tipo um sonho. Um sonho realizado, né? Era a meta para 2015 e ela foi lá e realizou, é Deus, né? Só pode ser Deus na nossa vida. E as meninas que não viram ainda o teu vídeo, como é que foi? Foi assim, eu fiz um vídeo pedindo para ela fazer um encontrinho para a gente, porque ela veio de férias, então eu achei que ela não ia fazer um encontrinho. Então, apelar, né? Fazer um vídeo para ela vir fazer e ela cedeu, né? Marcou e a gente está aqui agora. E ela foi bater na tua casa? Foi bater na minha casa, só que eu estava na igreja, né? Porque crente tem que estar na igreja no domingo, né? Mas ela não desistiu e foi lá. E foi tudo, gente. E o curto depois, eu só fiz chorar. Eu não fiz outra coisa, eu só fiz chorar. Certo. Obrigada, meu amor. De nada, meu amor. De nada, meu amor. Ela chegou? Ela chegou? Foi ela? Calma, calma! Foi ela? Cancel? O que é isso? O que é isso? Eu espero que você goste, que você faça mais, porque com certeza tem muita gente que não conseguiu vir para esse de hoje. E é isso gente, vamos continuar acompanhando e eu estou assim, eufórica, porque eu não esperava tudo isso, imagina ela! Música... 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 pelo privilégio de começar o ano te conhecendo. Escrevi uma coisinha no Facebook, não sei se você chegou a ver, mas eu falei que você é de verdade, e gente de verdade conhece gente de verdade. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar e conhecer e presenciar, vivenciar junto com você, aquela enxurrada de carinho. Eu perguntei a você durante a nossa entrevista rapidinho o que você estava sentindo e dava para perceber a energia, sabe? E daquelas leitoras todas, lindas, gritando teu nome, gritando que te amo. Isso é muito bacana. Eu espero que isso seja apenas um pouquinho de tudo que Deus tem preparado para a sua vida, porque você é uma pessoa muito especial. O Rodrigo também é uma simpatia. E Deus abençoe vocês muito, muito, muito.